Música Olá amigos do Fórum Carabinas de Ar, aqui é Charles Dias Tenho aqui mais um daqueles pacotinhos especiais Desta vez vindo da camuflagem Airsoft É gente, muitos brinquedos legais chegando aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nesta caixinha aqui sem mais delongas Lembrando, caixinha bem feita, da camuflagem, nota fiscal no saquinho Como se deve né, mas vamos lá Lembrando que este brinquedo aqui é uma versão de lançamento aí no Brasil Prontinho, vamos abrir aqui O que que será que temos aqui meus senhores? Sim, uma nova pistola de Airsoft Deixa eu jogar a caixinha pra lá Essa é a nova versão aqui Da pistola de Airsoft elétrica HK USP Só que na versão tática Black Até pouco tempo atrás, a única que tinha versão vendida aqui no Brasil era a Dual Tone né, que ela era cinza e preta E essa aqui tem um diferencial muito legal Temos aqui um manualzinho, o manualzinho veio ali fora da caixa né O pessoal na hora de embalar colocou o manual Manual bem feito em inglês, mas bem explicado, não precisa nem saber em inglês pra entender o que que tá aqui O legal é que tem aqui uma vista explodida das peças da arma, muito interessante E o que que nós temos aqui dentro da caixa Então temos aqui um kit Padrão da cima vira um speed loader Pra colocar as BBs mais rápido, mais fácil no carregador O carregador que veio, aqui temos a bateria dela O carregador que foi enviado é um Cadê você? 220 volts É... Geralmente essas armas é engraçado, é difícil, ela vir em 110 Essa aqui, ela geralmente vem em 220 Minha sorte que eu tenho uma... Uma Cima Glock 18C que tem um carregador de 110 Mas, quem não tem 220 em casa pode usar aí Um conversorzinho de voltagem né Coisa que não é cara, não é difícil de encontrar Um saquinho de BBs de demonstração Que eu vou falar pra vocês, né E vale a pena muito usar, não é muito boa E temos aqui o que importa Ah, varetinha pra limpeza do cano E também pra tirar alguma BB que fique presa Mas aqui que tem um brinquedo, legal Essa aqui, gente Deixa eu puxar isso pra cá É a... A Cima HK USP Tática Qual que é o grande diferencial dessa arma? O slide dela é de metal Diferente da Cima Glock 18C Que ela é toda de polímero Essa aqui é polímero e metal E ela é bem mais pesada que a Cima Glock 18C Além do visual bem diferenciado dela Bem diferente aí da Glock Ela tem o slide de metal Ela é mais parruda Mais pesada E ela tem aqui um trilho Picatinny Que dá pra você colocar aqui uma Lanterna tática, um laser, né Olha, muito bem feita Bem texturada aqui, ó O grip dela Ela é... Opa Aqui Até escorregou fácil aqui Temos aqui um botão Que vai dos dois lados Que é pra Cair o carregador Carregador todo de metal Então ele escorrega bem legal Isso aqui, olha Pra uma prova de desafio dos metais Uma prova de saque rápido É legal Porque na troca do magazine Ele cai rápido Temos aqui Essa peça Ela só... Ela não tem Uma função prática Porque na arma de verdade Ela serve pra segurar o slide Aqui temos O seletor Desligada Um monotiro, né E multishot E ou melhor Semi-alto e alto, né Lógico Vamos usar aqui a nomenclatura correta O interessante Do outro lado A gente não tem nenhum botão Ela não é uma cópia licenciada Portanto ela não tem marcação Nenhuma Da HK Embaixo a gente tem aqui Um adesivo Falando que ela é da série elétrica Feita na China E temos que Aqui o precursor Que seria da arma normal Nela serve pra você tirar o slide E aqui que tá, ó Gente, ó Slide de metal pesado Na hora que você tira o slide Ela já fica todinha leve Então esse slide É o que dá um peso legal nela E esse peso legal nela É pra quê? Justamente para dar uma sensação Mais interessante da arma De uma arma real, né De uma arma de polvo E aqui Você tira aqui Essa parte de cima Pra ajustar o hop-up E pra introduzir a bateria Vamos ver se a bateria tem alguma carga Então a gente põe aqui a bateria Lógico, eu tô dentro de casa Não vou atirar nela nesse momento Com o... Como é que se diz? Com a... Com o BBs, né? Mas vamos colocar aqui Veio com alguma carga Ela tem uma pancadinha Um barulho que lembra bem da Glock 18C E temos aqui o... Olha Primeira impressão muito boa Melhor que da Glock 18C Principalmente por conta do slide de metal Você já vê que o visual dela É um visual Assim, de uma coisa Passa uma sensação melhor Que a Glock 18C O mecanismo, o motor Eu acho que no final É o mesmo da Glock 18C Eu vou pesquisar isso aí Pra falar ao longo do review Temos aqui Pontinhos de... Brancos aqui Na mira fixa dela Olha Primeira impressão muito boa Vamos fazer aqui Um review dela Comparativo com a Glock 18C Então vai ser muito legal esse review Acompanhe então o review da CIMA HK USP Visual Tático Até mais gente Tchau, tchau Infelizmente eu tive um probleminha aí Com o vídeo Das minhas conclusões Mas vamos lá Arma muito legal de usar gente O visual dela É muito mais militar Do que da Glock 18C Ela é bem mais emborrachada Então você tem uma pegada melhor dela Ela tem mais áreas emborrachadas Que a Glock 18C A comparação acaba sendo Automática né Então eu vou fazer todas Essas minhas impressões Por base nessa comparação Com a Glock 18C Esse seletor vai dar muito trabalho Para quem já acostumou Com a Glock 18C Porque ele é invertido Ele funciona Ele é de cima para baixo Enquanto a Glock 18C É de baixo para cima Confundi várias vezes O gatilho dela é muito legal Então é um gatilho Que responde rápido Então para uma prova aí De desafio dos metais De saque rápido É um gatilho que funciona bem Pena que não tem aí Um ajustezinho Para quem gosta do gatilho Realmente leve ou mais duro Ela tem esse trilho picatini Fica legal até colocar aí Uma lanterninha tática Até para um visual Para quem gosta de um visual É mais SWAT né Mas é legal Isso aí é um detalhe Interessante na arma Pena que ela não tem As marcações de uma HK real Por não ser licenciada né Se tivesse Ficaria mais interessante Mas ela tem um visual Bem robusto E sendo toda preta Eu acho que ela fica assim Bem melhor do que o modelo anterior Que era do Alto Os pontos brancos No conjunto de mira aberta Facilita a visada do alvo Então dá para você Fazer a visada do alvo rápido E atirar Um detalhe Apesar dela ter O mesmo mecanismo Da Glock 18C O carregador dela É proprietário Ou seja Não são intercambiáveis Entre as duas armas Então se você tiver as duas Não dá para trocar o carregador Pois bem Essas foram minhas impressões Gostei muito E agora vamos a um teste prático Com essa belezinha E agora vamos ver E agora vamos ver E agora vamos ver Transcrição e Legendas Pedro Negri